Sim galera, exatamente isso que você viu no título do vídeo, saiu um pôster da 4ª temporada de Strange Things, da temporada 4 da série, e esse pôster tá muito lindo, de verdade, tá entendendo? E como eu falei pra vocês, notícias de Strange Things aqui todos os dias nesse canal, e também no mundo inteiro agora, porque a 4ª temporada tá chegando mais próxima da gente, porque ela chega no dia 27 de maio, e a gente já tá na segunda semana do mês. E na próxima semana, vai ser a penúltima semana antes da temporada ser lançada, então na próxima semana, cara, vocês podem ter certeza absoluta que isso aqui no YouTube, pelo menos no meu canal, tá ligado? Vai sair muitas notícias da 4ª temporada, e mano, se você ainda não for inscrito, deixa seu like, tá ligado? E também se inscreva-se no canal e ative o sininho, beleza? Se você gosta de Strange Things, tá entendendo? Porque próxima semana vai ter muita notícia, então vamos parar de enrolação e bora lá, né, falar sobre esse pôster que acabou saindo. O pôster é esse aí que tá aparecendo na tela aí pra vocês. Cara, esse pôster está muito lindo, mano, esse pôster tá lindo demais, e a gente pode dar aquela analisada bem da hora, né, nesse pôster. Vamos aqui, vamos analisar ele aqui, ó. A gente tem a Eleven, a Max, o Mike, Dustin, Will, Erica, Steve Harrington, o nosso querido personagem novo, o Ed, a Robin, a Nancy, o Lucas, o Hopper, a Joyce, Jonathan Argaio e Murray Balma, né? E aqui, mano, nesse pôster tem várias referências, ó, posso te falar com muita certeza, tem várias referências à própria série. Então, vamos parar de enrolação e vamos analisar aqui agora mesmo, vamos aqui, eu e você, vamos trocar um papo aqui. Ó, a primeira coisa que a gente pode ver é o Vikina, que tá aí embaixo da Eleven e da Max, né, que a gente já sabe que vai ter uma conexão muito da hora com elas duas, né? Pelo menos é o que a gente interpretou ali ao ver o trailer da quarta temporada. Aqui temos os capangas, né, do Vikina, aqui, ó, que é o nosso querido, os morcegos aqui, né, que são do mundo investido. Eu sempre esqueço o nome desses morcegos, tá ligado? Sempre esqueçam. Por isso, tá entendendo? É... eu quase nunca falo o nome deles aqui, eu sou chamando eles de morcegos, tá ligado? É, aqui a gente consegue ver, ó, cada parte aqui, ó, é ligada, tá ligado? A um aspecto da quarta temporada, porque se a gente for vir aqui, vem um rastro aqui, ó, tá ligado? De nuvem fumaça vermelha, que vai levando ao Vikina, tá ligado? Dizendo que a casa tem alguma coisa, sim, a ver com Vikina, né? Tanto que tem aquele relógio, que também, por incrível que pareça, tá aqui, é... Esse relógio tá na casa, e esse relógio tem a ver com o Vikina, e essa fumaça vermelha guia o Vikina até a casa. Então, ou seja, a casa e o Vikina e o relógio são tudo coisa do mesmo universo, do mesmo plot, tá ligado? Da quarta temporada. Enfim, né? Os personagens que vão descobrir também o negócio do relógio tudinho também estão conectados aqui, ó. Então, esses personagens... são esses personagens aqui que estão conectados. Aí... ah, a Erika também tá bem aqui conectadinha também. O Steve vai levando aqui e essa galera. Agora, o outro plot aqui vai levando pro Mike e pro Will, tá entendendo? Essa rasteirinha aqui que dá pra eles. Depois disso tudo, a gente tem aqui embaixo o Jonathan e o Argaio no... Como é que é o nome? No cenário da Califórnia, né? Tá ligado? A gente tem aqui o Suffer Boy Pizza e tudo mais, que vai ser onde o Jonathan e o Argaio trabalham. E quando a gente vem aqui pro outro lado do poster, vemos a Joyce, o Hopper e o Murray, tá ligado? E o helicóptero aqui, que nem sei se é um helicóptero... um avião, vamos chamar assim, né? Um tipo de avião. Que vai ser usado pro Murray e pra Joyce irem lá pra Rússia, tá ligado? E isso tudo faz com que a gente teorize que eles realmente chegaram lá, tá ligado? Porque, como a gente sabe, tá no trailer tudinho isso aqui que eu tô falando, tá ligado? Só tô aquecendo a sua cabeça pra 27 de maio, tá ligado? E é isso, cara. Eu acho que não tem muito o que analisar. A gente só fica em choque, né? Que a Onze tá careca de novo, sabe? Isso não é uma coisa que, pelo menos eu, ou pelo menos algumas pessoas, deviam ter pensado, né? Tipo, nossa, eles tão colocando a Eleven careca como simbolização da primeira temporada. Mas não, cara. Ela realmente vai ficar careca nessa quarta temporada. E isso também tá no trailer, tá ligado? E acho que não tem mais o que a gente teorizar aqui, tá ligado? Se você pescou alguma coisa nesse poster que eu não consegui perceber, comenta aí embaixo, beleza? Pra gente trocar mais ideia. E também se inscreve no canal, ativa o sininho se você ficou até aqui no final, tranquilo? É isso, cara. Um forte abraço pra você que tá assistindo esse vídeo. Esse aqui são os meus outros dois canais. Dá uma passada lá porque eles são bastante interessantes. É isso e a gente se vê na próxima.